A Kéfera vem apoiando a hashtag ele não desde setembro, quando postou em seu Instagram um vídeo anti-Bolsonaro e comentou Ele não, ele nunca, ele não mesmo, ele não de jeito nenhum, ele não nem a pau, ele nossa nem fodendo, ele not, ele never, ele não quinha, ele Deus me free, ele pelo amor de Deus não, ele sem chance, ele não, ele não... O tempo se passou e nessa semana ela disse que, assim como Felipe Neto, está recebendo ameaças, Kéfera disse Ué, mas isso não é democracia e vocês não se acham tão certos e justiceiros? Por que ameaçar quem discorda de você então? Passou-se mais um tempo e ontem ela postou esse story Entenda, não apoiar o Bolsonaro não significa ser petista e sequer tem relação com ser da esquerda Não se trata de uma questão partidária ou ideológica É uma questão de ética perante o ser humano não apoiar alguém que semeia violência, preconceito e intolerância Pensa nisso E também a notícia O Whindersson Nunes fez um desabafo em seu Instagram após ser mal interpretado por um jornalista Confira Muito bom dia, eu já acordei puto Eu acordei quando eu disse O Whindersson Nunes revela não gostar de Marina Rui Barbosa Porque eu matei ela no Anteg no Youtube Aquele brincadeira Beija caso ou mata Qual o imbecil que escreveu a matéria Escutou que eu disse Mato a Marina Rui Barbosa porque não sou muito fã dela Sendo que eu disse Mato a Marina Rui Barbosa porque Luiz é muito fã dela Aqui em casa todo mundo é fã dela E a pessoa fez uma notícia dizendo que eu não gosto Porque eu revelei que não gosto da pessoa Só porque o cara entendeu uma coisa errada Aí todo mundo acha que eu não gosto mais do Lui Barbosa Como é que não gosta da Marina Rui Barbosa? Como é que não gosto dela? Por que alguém não gostaria? Uma brincadeira de Youtube Beija caso ou mata Eu matei ela porque Luiz é muito fã Entendeu? Porque se eu beijo caso na brincadeira De brincadeira Complica Porque aqui em casa somos fãs Entendeu? Aí eu morro Entendeu? Tô cansado cara As pessoas tiram as suas próprias conclusões Faz a notícia e solta Isso tinha que ser assim Isso tinha que ser Irmão, isso tinha que ser Não sei É isso que eu fico puto A pessoa simplesmente Ela entende, ela entendeu Ela ouviu assim Ela ouviu Ela assim Mais um Lui Barbosa Matava porque eu não sou muito fã Aí ela Ela pensou assim Por que não sou muito fã? Eita Vou escrever essa notícia aqui Galera Quer prejudicar a gente É todo custo Todo custo Não quero Não tá nem aí pra nada Não tá nem pra Pra enxover aqui Segunda vez Só pra ver se foi isso que eu entendi mesmo Não, não Vai tomar no cu Só tá a notícia aqui Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E até a próxima Asi hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã